Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, anunciou nesta quarta-feira, dia 26, que será a pai pela terceira vez. Ele que é casado com a Paula Bacari e eles já são pais da Pietra e Cristiano. Agora vocês entenderam por que eu tô trocando todas as coisas, né gente? Coisa de grávida, tu sabe nem que dia que é. Ei, o que você vai ganhar? Conta aqui. Um gato colado. Não! Não é isso. Não. Um bebê. Um bebê. Um irmãozinho ou uma irmãzinha que tá aqui? Na barriga da mamãe. Ah, que coitoso. Dá um abraço. Dá um abraço. Meu Deus. Eu posso fazer um beijo? Um nosso irmãozinho. Pode. Tá bom. Aqui é minha menina de seis, gente. Ela que tá escrevendo a música, sabia? Né, filha? Como que é? Canta? Não. Ah, eu fico com vergonha. Quem que ficou muito feliz com a notícia? Eu. Muito, mas muito. Ela pulava de alegria e eu descobri que o neném veio por causa dela, né, filha? Porque ela tava pedindo pro papai do céu. Foi isso? Ai, que o aninho, que o aninho. E? E? Que faz mesmo. Que faz mesmo. Ai, gente. Ele me larga louca. Louca. Fala assim, Tata. Você não queria um irmãozinho? Tinha. Tinha. Muito. O pitiquinho pra ficar a família quase completa aqui. Gente, eu vou deixar a bola louca. Dois cachorros, três filhos. Não, gente. Não, tem quatro cachorros, né? Antes de eu descobrir a gravidez, ele tinha... Chego com a lua em casa. E eu sim, eu não peço não, gente. Eu vou e faço. Aí eu peguei e falei, nossa, eu não vou nem falar nada. É pequenininha, a Petra queria, tchau. Ah, pô, mano, é uma flor. Falei, tá bom. Agora tem dois cachorros aqui em casa. Três filhos. Não, é... Aqui em casa tem dois, lá na chácara dois. Mais dois. Eu vou ficar louca. Oi, gente. 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 Oi, gente.